Quando pensamos em animais mortais é comum ouvir a nossa mente leões, tubarões, hipopótamos, elefantes, mas na verdade o animal que mais mata no mundo é o mosquito e tem muita coisa que você pode fazer a respeito disso para se proteger, principalmente se você está numa região mais quente, onde existe muito mosquito como o Aedes aegypti e mosquitos podem causar uma série de doenças no mundo, mais de 700 mil pessoas morrem por ano por conta de doenças como dengue, como zika, malária que são causadas, que são transmitidas por mosquitos. Consuma alimentos ricos em enxofre, o enxofre no processo de digestão ele acaba ficando volátil e vai sendo liberado pela pele o que repele os mosquitos, então alho, cebola, vegetais verdes escuros principalmente da família das brascas como brócolis, couve, repolho, couve-flor, rabanete, alimentos também ricos em vitamina B1 no processo de digestão também vão gerar compostos sulfurados que vão te proteger contra os mosquitos e contra diversas doenças, como malária, como chikungunha, então germe de trigo é uma boa opção, semente de girassol, arroz integral, amendoim, aveia, gergelim, levedura de cerveja, ovo com gema, ou seja, todas essas são opções interessantes para você incluir na sua dieta. Além disso, você pode usar no seu corpo cremes ou óleos que protegem contra o mosquito, por exemplo, óleo de andiroba, óleo de citronela, óleo de copaíba, que podem ser misturados em outros óleos como óleo de amêndoas, podem ser misturados ainda com ervas como alecrim, como cravo, que são todos utilizados inclusive pelos índios como repelentes. Além disso, você também pode usar óleos essenciais como o óleo essencial de cravo, então você pode usar seis gotinhas do óleo essencial diluído em um óleo básico como óleo de coco, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva e passar na sua pele. E além disso, você também pode usar várias resinas em casa que têm esse efeito repelente. Então, existem velas de citronela e existem plantas que você pode espalhar pela sua casa, pelos quartos, pela sala, pela cozinha, que também têm esse efeito repelente. Então, a própria citronela, alecrim, capim-limão, manjericão, hortelã e lavanda são outras opções. E todas essas alternativas também são apropriadas para crianças e para gestantes. Então, é uma forma de estar utilizando menos produtos químicos, repelentes químicos, e protegendo a sua família contra vários tipos de doenças, que são doenças que são transmitidas pelos mosquitos. Várias dessas doenças transmitidas por mosquitos geram uma queda na quantidade de plaquetas no sangue. Geram uma destruição das plaquetas. As plaquetas são fragmentos das células que circulam no sangue e o ajudam a coagular. Por exemplo, se você tem um corte na mão, rapidamente as plaquetas vão coagular o sangue para você não perder sangue. Na dengue clássica, existe febre, dor de cabeça, prostração, dores musculares, dores nas juntas. E os sintomas geralmente regridem depois de 3 a 7 dias. Mas existe também a dengue hemorrágica, em que os sintomas podem regredir também, mas começa a haver a destruição das plaquetas. E aí, a pessoa tem mais hemorragia. Para o diagnóstico, o médico vai avaliar esses sinais e sintomas. Então, dor de cabeça, dor muscular, etc. Vai avaliar também por exame de sangue, a sorologia, a presença de anticorpos, IgM, anticorpos IgG. Podem ser feitos exames virológicos para identificar qual é o patógeno que causou a doença. E é observada também a quantidade de plaquetas no sangue. E aí, o tratamento vai exigir repouso, ingestão de água, pode ser necessário uma transfusão de plaquetas. Agora, em relação à nutrição, como é que a gente aumenta plaqueta? Com vitamina B12, com rotina, com quercetina, com resveratrol, com linhaça, com chia, com oropronobis, taioba, que contém ômega 3 do tipo ala, que também aumentam plaqueta. E existem vários estudos mostrando que o suco da folha de mamoeiro também vai ajudar a preservar as plaquetas, fazer com que as plaquetas não sejam mais destruídas. Então, deve-se pegar 50 gramas de folha do mamoeiro, da árvore, do mamão, e extrair esse suco numa prensa, num juicer, ou então, se for no liquidificador, com bem pouquinha água, para tomar bem concentrado mesmo, o suco é amargo, é ruim, é para encarar como um remédio. Mas olha que legal, esse estudo aqui mostrou que o suco da folha do mamoeiro já aumenta a quantidade de plaquetas em poucas horas. Então, essas são estratégias simples, baratas, e que ajudam na redução da mortalidade pela dengue. E aí 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 E aí